Olá, sou o Alexandre, gestor da Botânica Mineral. Em virtude de alguns apontamentos em nossos canais de comunicação, gostaria de deixar claro a posição da Botânica Mineral referente aos preços praticados por nossas habilitadas. Todos os nossos cursos orientam seus futuros credenciados referente ao preço mínimo que deve ser praticado pela profissional ou clínica, tendo em vista a não banalização das técnicas e práticas aprendidas, nivelando com o piso de valores a serem cobrados. Qualquer denúncia de prática que destoie deste valor mínimo será averiguado pela empresa e caso comprovado o descumprimento deste acordo tácito ou expresso, a credenciada perderá automaticamente seu credenciamento e benefícios de ser certificada pela Botânica Mineral. Esperamos que todos percebam que a prática protege, em primeiro lugar, o profissional que se habilita nas técnicas e traz um nivelamento de qualidade para o mercado, valorizando as credenciadas, o curso e os protocolos nele aprendidos. Obrigado pela sua atenção. Um grande abraço.